O que eu vi hoje na praça contou meu coração Um louco, tô chorando, bebendo cachaça E dizendo que você estava com o dono na praça Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, por que você fez tanta ingratidão? Botou uma de chip no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça Por que que esse amor tão bonito foi se acabar? Se acabar E as juras que vocês fizeram de não separar Hoje você se encontra nos braços de outro E ele tomando cachaça se acabando aos poucos Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, por que você fez tanta ingratidão? Botou uma de chip no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça E vai ter mais uma chance para o locutor Aquele que tanto te amo Aquele que tanto te ama e sempre te amou Ivânia, por que você fez tanta ingratidão Ivânia, por que você fez tanta ingratidão? Ivânia, por que você fez tanta ingratidão? No segundo que a tua curva Ivanha, por que você fez tanta ingratidão, botou um pai de chifre no meu amigão, que hoje vive chorando nos bares da praça? A CIDADE NO BRASIL Meu Deus do céu, como é triste essa ilusão, minha mulher foi embora e foi morar com uma sapatrão. Meu Deus do céu, como é triste essa ilusão, minha mulher foi embora e foi morar com uma sapatrão. Se eu saio de casa, fico preocupado, será que está me amando ou estou sendo enganado? Se saio de casa, fico preocupado, será que está me amando ou estou sendo enganado? Um dia eu cheguei na porta da sala e ouvi uma declaração, ela falava pra outra que já não me amava e que ela só gostava de uma sapatão. Meu Deus do céu, como é triste essa ilusão, minha mulher foi embora e foi morar com uma sapatrão. Meu Deus do céu, como é triste essa ilusão, minha mulher foi embora e foi morar com uma sapatrão. Se eu saio de casa, fico preocupado, será que está me amando ou estou sendo enganado? Um dia eu cheguei na porta da sala e ouvi uma declaração, ela falava pra outra que já não me amava e que ela só gostava de uma sapatão. Um dia eu cheguei na porta da sala e ouvi uma declaração, ela falava pra outra que já não me amava e que ela só gostava de uma sapatão. E aí 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 MarceloCedes.net Selma, a Jani me contou Que você me condeou O melhor amigo meu Selma, te dei tanta confiança Pois a minha esperança Era ser feliz com você Pois quando um homem é traído Não pode esquecer E quando o cara é seu amigo Se torna pior A minha amizade com ele Eu não deixo jamais Vou mandar a Selma embora E vou viver em paz Selma, arrume suas malas E deixe a minha casa Eu não quero mais você Selma, sei que pra mim vai ser difícil Mas eu tenho que arrumar Com alguém pra te esquecer Pois quando um homem é traído Não pode esquecer E quando o cara é seu amigo Se torna pior A minha amizade com ele A minha amizade com ele Eu não deixo jamais Vou mandar a Selma embora E vou viver em paz E vou viver em paz A minha amizade com ele Eu não deixo jamais Verá o que você fez Não vou te perdoar Saí pro trabalho bem cedo Pra te sustentar Enquanto eu trabalhava Você divertia Um macho transando em minha cama Tu chorar gemia Quando um amigo falou Eu não acreditei Baixei a cabeça no canto E de triste chorei Eu que lhe dei tanto amor E você me traía Onde eu estava casado Hoje estou sozinho Se foi o destino Eu não posso fugir Se tu me traiu Não gostava de mim Eu não merecia Tamanha maldade Vou engueir a cabeça E tentar esquecer Formar mulher Pra comigo viver Não durmo direito Só pensando nela Desse jeito não dá Quando um amigo falou Eu não acreditei Baixei a cabeça no canto E de triste chorei Eu que lhe dei tanto amor E você me traía Onde eu estava casado Onde eu estava casado Hoje estou sozinho Se foi o destino Se foi o destino Eu não posso fugir Se tu me traiu Não gostava de mim Eu não merecia Tamanha maldade Vou engueir a cabeça Vou engueir a cabeça E tentar esquecer Formar mulher Pra comigo viver Não durmo direito Só pensando nela Desse jeito não dá Desse jeito não dá Desse jeito não dá Eu sei que o homem sofre Por não pensar Por não pensar Às vezes eu fico sorrindo Eu não tenho a sofrer O meu erro foi só amar A mulher errada Hoje eu pago o erro Que cometi Pois quando a mulher da vida Não conserta jamais Deixou o meu lar E foi embora E foi para a zona E nunca mais voltou Deixou o meu lar Deixou o meu lar E foi embora E foi para a zona E nunca mais voltou Na mesa de um bar amanheço Chorando calado Um copo de uísque Um copo de uísque amanheço Chamando por ela Mas sei que ela está No braço de outro alguém Vendendo o seu corpo Tão lindo Pra qualquer cliente Que ali chegar Vendendo o seu corpo Tão lindo Pra qualquer cliente Que ali chegar O meu erro foi só amar A mulher errada Hoje eu pago o erro Que cometi Pois quando a mulher da vida Não conserta jamais Deixou o meu lar E foi embora E foi para a zona E nunca mais voltou Deixou o meu lar E foi embora E foi para a zona E nunca mais voltou Deixou o meu lar E foi embora E foi para a zona E nunca mais voltou Era bom se eu pudesse Um dia te encontrar Era bom se Deus Fizesse ela voltar E ela que me fez de cor E não quer mais voltar A minha casa está fechada E eu viro a te esperar Volta, volta para os braços meus Volta, Sara, volta Volta, Sara, volta Que o corpo é eu E nessa casa eu não consigo Nem mais viver Porque vivendo triste Não é perder você A dor que está no meu peito Não tem jeito não Meu Deus, se ela não voltar Eu vou morrer de paixão Volta, volta para os braços meus Volta, Sara, volta Que o corpo é eu Volta, volta para os braços meus Volta, Sara, volta Que o corpo é eu Que o corpo é eu Mas eu sou porno ateu Que o corpo é eu Mas eu sou porno ateu Que o corpo é eu 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 Imaginando, imaginando, qual foi a sua reação Quando disseram, naquela noite, que eu tinha ido embora Pois eu pensava, e me amava, mas tu estava me traindo Chorei demais, eu não esperava isso de você Chorei demais, pois não esperava isso de você Quem trai alguém, não merece perdão Te amei demais, e não merecia essa traição Só me resta agora, é tentar esquecer Só o tempo apaga, tudo que eu sinto, eu vivo a sofrer Só o tempo apaga, tudo que eu sinto, eu vivo a sofrer Fico pensando, imaginando, quando ele te encontrou Se abraçaram, se beijaram, o meu coração quase parou Eu vendo tudo, naquela hora, eu tomei uma decisão Eu fui embora, tirei a ingrata do meu coração Quem trai alguém, não merece perdão Te amei demais, só o tempo apaga, tudo que eu sinto, eu vivo a sofrer Quem trai alguém, não merece perdão Te amei demais, só o tempo apaga, só o tempo apaga, tudo que eu sinto, eu vivo a sofrer Te amei demais, só o tempo apaga, tudo que eu sinto, eu vivo a sofrer Amor, o teu ciúme está me deixando louco O nosso amor está morrendo pouco a pouco Não vai ser fácil, nós continuará assim Eu sei, se tu ciúma é porque gosta demais Deixa essas brigas e vamos viver em paz Viver brigando desse jeito, assim não dá Eu sei, se tu ciúma é porque gosta demais Deixa essas brigas e vamos viver em paz Viver brigando desse jeito, assim não dá Se nós brigamos Você que provoca Te peço um beijo Você vira as costas Pare com isso Vamos nos entender Não te troco por nada amor Eu quero você Amor O teu ciúme está sendo doentio Se sai pra rua você fica provocando Dizendo que eu tenho outro alguém em seu lugar Amor Vamos parar de uma vez com essa besteira As nossas brigas estão virando brincadeira Está na hora desse jogo termina Amor Vamos parar de uma vez com essa besteira As nossas brigas estão virando brincadeira Está na hora desse jogo termina Está na hora desse jogo termina Se nós brigamos Se nós brigamos Você que provoca Te peço um beijo Você vira as costas Pare com isso Vamos nos entender Não te troco por nada amor Eu quero você Se nós brigamos Se nós brigamos Você que provoca Te peço um beijo Você vira as costas Pare com isso Vamos nos entender Não te troco por nada amor Eu quero você Não te troco por nada amor Eu quero você Eu quero você Sandra Sandra, quando eu te conheci Eu pensei que fosse só amizade Mas o tempo foi passando E eu fui me apaixonando Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Paro de eu ter você Agora tenho que torcer Para que você venha me aceitar Agora tenho que torcer Para que você venha me aceitar Sandra Sandra, ouça O que eu vou dizer O meu coração Cheio de paixão Te pego e ajuda Por favor Sandra Sandra Venha Venha Quero o seu calor Depois que te vi Não te esqueci Você me conquistou Depois que te vi Não te esqueci Você me conquistou Eu não sei o que eu estou Eu não sei o que eu estou E todo o meu erro E todo o meu erro é de perder Agora que eu vou dizer Agora que eu ouvi o meu coração Só me resta esperar Agora tenho que torcer Para que você venha me aceitar Sandra Agora tenho que torcer Agora tenho que torcer Para que você venha me aceitar Sandra Sandra Ouça Ouça O que eu vou dizer O meu coração Cheio de paixão Te pego e ajuda Por favor Sandra Sandra Venha Venha Quero o seu calor Depois que te vi Não te esqueci Você me conquistou Sandra Sandra Ouça O que eu vou dizer O meu coração Cheio de paixão Te pego e ajuda Te pego e ajuda Por favor Sandra Sandra Veia 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 Quero o seu calor Depois que te vi Depois que te vi Não te esqueci Você me conquistou Depois que te vi Não te esqueci Você me conquistou Depois que te vi Eu te esqueci Eu te love Tô Consei com ela Porque ele amava Ela foi meu primeiro amor Tudo que ela me pediu eu dava Carinho nunca lhe faltou Até que um dia fui trabalhar distante Para lhe dar uma vida melhor Na minha ausência ela foi pra zona Vendeu seu corpo, bebeu e fumou Na minha ausência ela foi pra zona Vendeu seu corpo, bebeu e fumou Nunca mais voltei pra casa Depois que ela me escreveu Ela não me escondeu nada Me contou o que aconteceu Enfeitou minha cabeça E disse que não vai parar E só vai sair da zona Só depois que eu voltar E só vai sair da zona Só depois que eu voltar Hoje ela anda por aí jogada De baimba sua vida é bebê Hoje eu tenho pena dela Eu não queria ver ela sofrer Pois eu sempre lhe dei tudo na vida E ela não me considerou Hoje ela paga pela consequência De ter traído o seu grande amor Hoje ela paga pela consequência De ter traído o seu grande amor Nunca mais voltei pra casa Hoje ela paga pela sua vida Depois que ela me escreveu Depois que ela me escreveu Ela não me escondeu nada Me contou o que aconteceu Enfeitou minha cabeça E disse que não vai parar E só vai sair da zona Só depois que eu voltar E só vai sair da zona Só depois que eu voltar E só vai sair da zona Só depois que eu voltar E só vai sair da zona E só vai sair da zona Lívia, depois que você se foi, ainda não consigo entender Por que que você me abandonou, eu queria saber Lembro dos nossos momentos, era tão linda a nossa união Mas de repente você se foi, sem dizer adeus Não sei porquê, isso acontece comigo De uma coisa eu tenho certeza, sempre fui bom amigo Se tu quiseres, vou de volta te espero E te darei para sempre o meu amor e o meu perdão Para sempre, para sempre eu vou te amar Lívia, eu te dou uma chance Lívia, eu te faço um pedido, não faça mais o que você fez Pois se um dia tu me abandonar, eu não vou aguentar Não sei porquê, isso acontece comigo De uma coisa eu tenho certeza, sempre fui bom amigo Se tu quiseres, pode voltar te espero E te darei para sempre, e te darei para sempre o meu amor e o meu perdão Para sempre, para sempre eu vou te amar Não sei porquê, isso acontece comigo Não sei porquê, isso acontece comigo Não sei porquê, isso acontece comigo E te darei para sempre o meu amor e o meu perdão Para sempre, para sempre eu vou te amar Não sei porquê, isso acontece comigo Não sei porquê, isso acontece comigo Não sei porquê, isso acontece comigo Maria, o que você fez comigo, isso não é coisa de mulher Você me deixou trancada em casa, pegou meu dinheiro e foi gastar no cabaré Maria, eu te peço nesta hora, volte antes do amanhecer Eu sei que sou um corno de verdade, mas a minha felicidade só depende de você Eu sei que sou um corno de verdade, mas a minha felicidade só depende de você Não faça isso, vem me fazer carinho Não me deixe trancado, pois eu tenho medo de ficar sozinho Não faça isso, vem me fazer carinho Não me deixe trancado, pois eu tenho medo de ficar sozinho Maria, sei que não tenho coragem, de um dia eu te abandonar Eu sei que sou um porno assumido, e tudo que eu quero é para sempre te amar Maria, vou te dar uma advertência, não demore muito a chegar E não gaste todo o meu dinheiro, pois eu sei que amanhã cedo a feira tenho que comprar Não faça isso, vem me fazer carinho Não faça isso, vem me fazer carinho Não me deixe trancado, pois eu tenho medo de ficar sozinho Não faça isso, vem me fazer carinho Não me deixe trancado, pois eu tenho medo de ficar sozinho Não faça isso, vem me fazer carinho Não me deixe trancado, pois eu tenho medo de ficar sozinho Não faça isso, vem me fazer carinho Não me deixe trancado, pois eu tenho medo de ficar sozinho Não faça isso, vem me fazer carinho Não faça isso, vem me fazer carinho Não faça isso, vem me fazer carinho Lena, quando eu cheguei em casa Eu não te encontrei Ai como eu sofri E, Lena, por uma briga tão simples Você me deixou sozinho a chorar Se a rotina da vida fez o sonho acabar Não fingi, não menti, não deixei de te amar Onde foi que eu errei? Posso até consertar Isso não era motivo pra você ir embora Sem você minha casa parece uma gaiola E eu um pássaro preso sem poder voar Lena, eu fiquei te esperando Sem poder dormir Só pensando em você Lena, depois de tanto amor Suas malas arrumou E nem se despediu Se a rotina da vida fez o sonho acabar Não fingi, não menti, não deixei de te amar Onde foi que eu errei? Posso até consertar Isso não era motivo pra você ir embora Sem você minha casa parece uma gaiola E eu um pássaro preso sem poder voar Se a rotina da vida fez o sonho acabar Se a rotina da vida fez o sonho acabar Não fingi, não menti, não deixei de te amar Onde foi que eu errei? Posso até consertar Isso não era motivo pra você ir embora Sem você minha casa parece uma gaiola E um pássaro preso sem poder voar Recordo seu corpinho tão bonito No jardim da praça sentar De longe eu observava o seu jeito Com outra coleguinha conversando Ela lhe falava de amor De repente me aproximei Quando alguém chamou pelo seu nome Descobri que era Ivone A mulher que eu tanto amei Quando alguém chamou pelo seu nome Descobri que era Ivone A mulher que eu tanto amei Ivone Ivone Quero falar com você Depois daquele dia que eu te vi Eu não consegui te esquecer Ivone Conto com sua compreensão Nossa como você mudou Eu te achei agora um tremendo avião Nossa como você mudou Eu te achei agora um tremendo avião Hoje você está muito bonita Seus cabelos longos é demais De longe eu sinto seu perfume De longe eu sinto seu perfume Fico louco de ciúme Se alguém te procurar Ivone Quero falar com você Depois daquele dia Depois daquele dia que eu te vi Eu não consegui te esquecer Ivone 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 Conto com sua compreensão Nossa como você mudou Eu te achei agora um tremendo avião Música Música Que paixão é essa que eu sinto por ti Se deito, levanto, não consigo dormir Só pensando nela, as horas se passam Já amanhecendo, suspiro calado Abre a gaveta, olha o seu retrato Recordo os momentos que passei com ela Mulher, eu estou aqui sofrendo De paixão estou morrendo Com saudade de você Mulher, pense só mais um pouquinho Preciso do seu carinho Eu não vivo sem você Se saio pra rua, procuro um amigo Converso com ele para desabafar Como é que pode sofrer desse jeito Sem ela ao meu lado, eu não posso ficar O meu coração não está aguentando Já quase parando Te pede socorro Volte novamente e assim por meus braços Se tu não voltar, será meu fracasso Serei mais um homem a morrer Por amor Mulher, eu estou aqui sofrendo De paixão estou morrendo Com saudade de você Mulher, pense só mais um pouquinho Eu não vivo sem você Preciso do seu carinho Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Mulher, eu estou aqui sofrendo Mulher, eu estou aqui sofrendo E paixão estou morrendo Com saudade de você Mulher Pense só mais um pouquinho Preciso do seu carinho Eu não vivo sem você